Agora, pra provar que nada na vida é totalmente inútil, o Rock in Rio serviu pra vocês se conhecerem. Ah, é verdade. Serviu? Sim. Foi através do... Como é que foi essa... Como é que teve essa conexão da paixão? Nossa, foi engraçado. Foi coisa, episódio de série, assim, que se você escrevesse isso num roteiro, você fala assim, mano, não tem como as pessoas se conhecerem, né? Tipo, eu tava no Rio, eu trabalhava no Amor e Sexo, na Globo. E aí eu estendi os dias no Rio, porque tinha o Rock in Rio e eu tinha conseguido o ingresso. Daí eu fiquei na casa do Magalzão, lá em Copacabana. E aí eu fiz amizade na semana anterior com o Mohamed, do Masterchef. Saudoso Mohamed, do Masterchef. Sei, 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 sei. Num rolê aleatório X, e aí eu falei que eu no Rock in Rio, ele pegou meu telefone, enfim, ele mandou uma mensagem e falou assim, pô, tá aqui no Rio? Vamos junto e tal, não sei o quê. Falei, beleza. Falei assim, ah, você tá onde? Falei, tem Copacabana. Falei assim, pô, também tô. Aí falei, pô, que bom, né? Já estamos perto e tal. Ah, tá, eu já tô na Raul Pompeia. Falei, pô, também tô. Falei, cara, eu tô no número, tá? Falei, cara, eu também tô. Ele tava no apartamento de cima, com ela, no apartamento de um amigo deles. E eu tava embaixo e eles em cima, a gente conversando com o celular, que a gente ia se encontrar no Rock in Rio. É, e o Ria, o Mohamed. Aí já, pô, já é isso. O Mohamed tava assim pra mim, o fim de semana inteiro do Rock in Rio. Não, você precisa conhecer o Branty Magal, precisa conhecer o Branty Magal. Beleza, tal. Aí chegou no último dia do fim de semana, era o último dia de Rock in Rio. Era o último dia do Rock in Rio. Ele, pô, vamos hoje com eles. Eu falei, ah, beleza. Aí foi esse negócio. Aí ele falou, não, não é possível. Eu tava terminando de me arrumar, ele falou assim, ah, vou lá então, no andar de baixo. E aí eu passo aqui pra gente, todo mundo junto. Falei, beleza. Tocou a campainha, que tranquei lá, né? Aí eu abri a porta com... Pode falar a marca aqui? Fique à vontade. Tá. Abri a porta com o engove na mão, porque eu tava, né, me preparando. Aham. E aí dei de cara com ele e ofereci o engove. É a nossa primeira troca de... Em sua defesa, o André tem uma cara de que tá precisando do engove sempre, tá ligado? 24 horas, cara, de quem tá precisando de uma ajuda. Inclusive, engove, se quiser patrocinar a gente, a gente dá essa história aí, que é uma história muito bonita aí. É verdade. Mas nem não patrocina ainda, né? É impressionante. O amor que não é assim, cara, não. Pois é. Pelo amor de Deus. E aí aconteceu, né? E é verdade que essa história eu dei muita risada quando eu li, que você achava que tava namorando já com ela, mas ela não queria assumir você de verdade? Eu não queria namorar, né? Ela me botou no gelo meses, assim. E você achando, eu tenho... Eu tenho a minha namorada que mora no Canadá. É, eu tenho a minha namorada virtual. E ela, tipo, não, não tamo namorando. Não, ele foi... Você foi compreensível e paciente, né? Muito, né? Mas é isso, assim, tipo, no começo a gente tava meio assim, né? É muito bom ver um casal, realmente, tipo, quando você vê o tom das coisas, muito... Mas fala que você tava desquitada, né? Tava desquitada. Tava desquitada. E eu tava naquela fase de solteira, querendo, né? Curtir a vida de solteira. Terminou um casamento. É, gente, imagina. Aí encontra um idiota no Rock in Rio e faz assim... Pô, será? Vamos esperar um pouco, né? Vou botar meus ovos nessa galinha novamente. E aí a gente tava naquela coisa da... Que a gente se deu muito bem. A gente nem ficou no dia do Rock in Rio. A gente foi ficar depois. Então tava aquela coisa meio uma amizade colorida, entendeu? Então tava aquela coisa no começo do tipo... Ah, ele tava curtindo, eu tava curtindo. E a gente tava se curtindo também. Tanto que vou relembrar aqui. Que na segunda vez que a gente se viu, ele pegou uma menina na minha frente. Aí você vem e me fala, ai, coitadinho. Tava sofrendo que ela não queria namorar. Não, mas é depois. Agora sim. Eu achei que ele queria namorar também. Esse dia eu não tava namorando na minha cabeça. Ah, não. Mas você não tava, nem eu tava. Esse dia eu não tava namorando na minha cabeça. Olha, aí na cabeça dele. Olha os argumentos aí. A gente é ficado uma vez só. A gente tava todo brother. Quando na sua cabeça começa a namorar, aí eu disse que namorou também. Mas depois de uns dois meses desse dia... Ah, realmente. Aí quantas mulheres no Brasil já não ouviram esse papo de... Na minha cabeça, a gente não tava namorando. E depois que vocês começaram a namorar, você retomou essa história por quantos anos? Ah, eu sou escorpiana, né? Toda hora que eu tenho uma oportunidade, eu jogo. Ele tá aqui fazendo isso aí. Tá fazendo isso aí. É porque ele sempre joga essa história. Ai, não, porque ai, não sei o quê. Mas aí tem essa outra. Não, mas foi isso. Mas eu dei uma enrolada mesmo nele. Porque eu não queria namorar, mas tava gostando dele. E aí foi aquela coisa, né? E aí ele foi muito paciente. Eu ajudei ela na mudança da casa do ex. Eu embalei as fotos do casamento. E com o cara em casa ainda? E aí, Sérgio, foi o mesmo? Não, é porque ficou um tempão lá, entendeu? Ficou um tempão lá. Daí ele foi sair do apartamento depois de muito tempo. Vários meses depois. E aí ele falou, então, tô saindo. Quer pegar o que ficou seu lá? Tipo, eu tava naquela. Tem que se livrar logo. Vamos tirar tudo. É, vamos jogar fora mesmo. Não tem que ter vínculo mais. Vamos seguir a vida. Que cena, cara. Sensacional. Sensacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.